O 370 aí, é o gordo do sereno hein, o homem da pressão migal O 370 aí, é o gordo do sereno hein, todo mundo conhecendo o seu caldeiro 1620 E a marca 1620 também, será que gosta? É o sonho do meadinho lá do rosto do Serginho O 370 aqui, o 370 aqui, o 370 aqui, o 370 aqui, o 5 do Noguinho O homem que era o guincheiro, agora virou pauzeiro migal O meu de chamando no salve a toda a galera do nosso ponto de apoio Um abraço aí, o mesmo cara que comanda o ponto de apoio do GFM da 116, Planalto Bahia Um abraço aí, cara do restaurante Curicaca O ponto de apoio do GFM, entra agora em Catalão DJ E no Rio do Cargas também aí, o ponto de apoio do GFM da B407, HM10 aí, o restaurante Sapa do Sul Pat Islamic E aí, não fica assim galera Um celulicão de GFM matches assim, Regat… Daqui para o final de 2018, sai mais um, tranquilo Abraço Bocão 01, toda a galera que estão aí Vamo o moleque doido Desde Jardim e Vagre Desejando aí um feliz 2018 a toda a galera A todos os fãs que eu tenho, todo esse time de Belo Brasil Fábio, GFM, Grupo, Facção Mineira Vem, 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 Vem A gente vai lá, só vem chegando a ver o que eu acho que eu acho que é um bom dia. Esse Tim Wagner, o próprio original. Agora uma super homenagem melhor do Vagalume aí para o seu eterno irmão, Cardenal. O Vagalume aí não queria fazer sua homenagem, Miguel. Mas infelizmente aí, Deus sabe da nossa vida, né? Foram aí, nada mais, nada menos, há uns oito anos atrás, dividido aí o mesmo volante, Miguel. E até hoje me sinto como se você estivesse aqui, hein? Quase dois anos se passaram. Não deu certo, hein? Na data do acontecimento. E nem junto comigo. Até que uma tarde Deus precisou de você lá em cima, hein? Isto eu falo de você mesmo, eterno Cardenal. De Pedro Leopoldo, o homem que nunca puxou ali o cebolão, Miguel. São Maria é uma super homenagem desse irmão Maíra Vagalume de todas as unidades do GFM para o eterno Cardenal de São Leopoldo. Descanse mais, Miguel. Onde vocês vivem, sempre será lembrado por todos, hein? Por todos aqueles que te conheceram, peço pela homenagem do Vagalume ao seu eterno irmão Cardenal. Descanse mais, Miguel. São os votos aí de toda a família GFM. Grupo FAC São Mineiro. No final, desceria dedicado para você. Homenagem dedicada ainda do seu irmão Vagalume. waspira na qual. Carreiro Fluminense cará começou no dia GFM. É aqui só às anas e as noitas dos nuns. E aí, vocês já ouviram mais uma produção, amigão? Super seleção aí, do grupo GG, hein? Olha o grupo 5 GG. Segundo, agora é de Grajaú. Unidade 01, por alguém. Segundo, por alguém. Quem fez a terceira festa foi nós, amigão. Grupo GG, hein? Grupo Galera do Maranhão. E aí, o Tec, tá por aí? Unidade 02, hein? O sonho dele é ser polícia, olha que Deus. Segundo, Tec. Bora em Grajaú, uma namorada em São Luís. É, velho. Olha o carro cedo, barulho. Só leva as poupas daqui pra lá, que estão a gênero, hein? E aí, o Johnny. Unidade 03, sem segura, Johnny. Grupo GG. E aí, o barrigo de Vida, por aí? Unidade 04, amigão. 05, aí. Não sabe do Turoco, hein? Segundo Turoco, vai vendo moído. É, mano. Não há vindo Turoco. Deus, é Godinho, tá por aí? Unidade 06, sem segura, não é Godinho. Logo, que apresenta aí? Autonomos, amigão. Cegizão aí? GG, volume 5. E o portíssimo, e o portíssimo, e o portíssimo. E o portíssimo, e o portíssimo é o portíssimo. 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 O Alki representa aí Formosa da Serra Negra, Miguel Agora passa a Fabiola aí Cristal do Zegutinho Agora uma moia de ouro, Miguel Agora o sonho procede A unidade 08 aí, segura a panelinha Aí o tubarão de ouro, Miguel E a presa do GGM, onde passa, hein O Alki puxa aí O subo fica pautorrado, Miguel Segura mais um então aí, galera I want a perfect vibe I want a perfect soul I want you to know I wish I was special So much special I'm a creep A inserisão do grupo GGM Colome 5, Donny Vai vendo Segundo o orinho O orinho do orinho aqui no estúdio Tem a de prazer Vai ser a parte É esse prazer É bem recebido aqui a nós, Miguel O custo é o de ouro e vai vendo Grupo galera do Maranhão Então aí Terceira parada que vem pra nós ali Vai vendo E o 0-1 O Alki ajudou a organizar a festa Língua O GGM Esse ano Agora a salão Isso aqui está Vai para o Alana Grupo GGM E o Galito por aí O homem do valentão O que representa o chapéu virado E o Araguaína Grupo GGM E o apoio aí O alto peça Não tem filme, Miguel A galera que ajudou a festa Com a gente ali Vai vendo Aqui enxu taxa aí Lá do orden Rio japonês Transclin também aí, Miguel Rack nas costas Também aí, vai vendo E o índio por aí O que está dizendo O 11 O homem que apresenta Da banca a 14 Andar, Miguel Puxa o povo aí Viu Cervezão aí Grupo GGM O Luiz Sigtão Segura mais um aí, galera Ó, original com carimbo, hein Grupo GGM Grupo GGM É se dedicado ao macaxeiro Segura o macaxeiro Unidade 051 milhão O homem que representa Sítio do Paranhão aí Segura o macaxeiro Passou desde a divisa É manioga Distrito do No banho do sol Segura o macaxeiro No banheiro É de novo a trovada Vison O mais respeitado Do planeta Rio 03, tá por aí? Locutou Michael Lima em Tchimba Goliêva E a polpa e o leite O lorim É a lima Dos carros do lorim Viu É unidade 014 Segura a liberta Itamaraty Tchimba Goliêva Tchimba Goliêva Mega Itamaraty Ai Deus te agradeça, hein O Grupo Gontijo Prontos Tem coisa de americano aí Galera, no sul do pica Pato errado, Miguel O Guga puxou um carvão na vida Fica tranquilo Pato errado, Pepino Não tem coisa de lembrar Então no lá O alto Zestrimline do Maranhão Vai vendo Tchimba Goliêva Os carros voeram mais top Dorado, está aí Diz Por nada E sou o mais respeitado do planeta Diz Pato errado, lavender, pato errado Diz Pato errado, pato errado, pato errado, pato errado Pato errado, pato errado, pato errado, pato errado